Pois é, rapaziada, boa tarde a todos aí, horário que eu tô gravando o vídeo, já tinha feito esse vídeo antes do clássico, inclusive, só que como eu citei muito o clássico, eu tô refazendo aqui pra lembrar que mais uma vez, né, porque nunca é, no jornalismo esportivo, não vou falar que nunca é informação, mas muitas vezes é interpretação. Na verdade, até dentro da informação tem a interpretação, sempre foi o Lucha. Eles conversaram, sim, com o Roger Machado, mas sempre foi o Lucha. A intenção do Lucha já não vem de agora, inclusive. Já lá atrás, uma ala do Corinthians queria o Lucha, outra não. E agora, quando, desde que o Duílio falou antes lá do clássico, depois da classificação da Copa do Brasil, que ia trazer um treinador com currículo, olha pro mercado, qual seria esse treinador? Inclusive, eles perderam o time de ter trazido, talvez, o Dorival e não o Cuca, né, na época que o Dorival tava ali dando sopa, praticamente os dois clubes paulistas colocaram técnicos ali juntos, né. Então, quem estiver chegando nesse vídeo, vou pedir pra vocês o like, compartilhamento e deixar aqui embaixo a sua opinião, que é importantíssimo pra gente. Depois eu vou mostrar uma outra situação que é importante ainda, referente à rivalidade Palmeiras e Corinthians. Mas, eu tinha avisado que era o Lucha nessa live aí, e inclusive, na de ontem, voltei a afirmar. Entre o Roger Machado e o Lucha, os caras vão escolher o Lucha. Então, se liga na live lá da semana passada, o que eu falei sobre Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, que pra mim era muito claro. Ó, o que que acontece? Ele cita que ele tá procurando treinador com currículo. O Rogério, além de ter se passado com São Paulo de ídolo, ele não tem esse currículo de treinador. É muito recente, né. Fortaleza, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo. São Paulo, Fortaleza, né. Esse é o currículo do Rogério. Então, eu acredito que eles vão optar pelo Lucha. Eu acho que vai ser o Lucha. Eu acho que, inclusive, teve possibilidade do Lucha ter voltado, se é o Valdemar. Teve possibilidade do Lucha voltar num passado recente e o Lucha não voltou pro Corinthians, né. Acho que tiveram duas alas lá que rejeitaram o Luxemburgo, né. Uma rejeitou, uma queria. Mas eu acho que agora vai acabar sendo o Lucha. Bom, rapaziada. Então, assim, novamente, eu não sou jornalista. Mas é muito fácil você prever como funciona o jornalismo esportivo. E mais do que isso, você vê algumas figuras importantes, influenciadores, blogueiros, caras da televisão que vieram pra internet, começando a fazer uma campanha, hoje, antes do anúncio, falando assim, entre o Lucha e o Roger Machado, é óbvio que pra esse Corinthians é melhor o Lucha. E nesse tipo de narrativa, eu vi até o Benjamin Bach também postando nesse sentido. E aí, o que é que acontece? Você vê o clube de futebol, ele é tomado as decisões também, pelo que repercute entre torcida, mídia alternativa. Falando de mídia alternativa, eu vou mostrar pra vocês uma hipocrisia já já. Falando também em torno ali da televisão, o que a televisão fala, tá. Hoje, um comentarista corintiano como o Neto pesa muito o que ele vai analisar, o que ele vai falar. Um programa como o Neto, onde ele vai impactar. Porque a narrativa, que é a da hipocrisia aqui, é que o Corinthians não vive de título. E isso a gente escutava, e eu subi um vídeo pro Insta Verde com contexto mais completo, quem quiser assistir, em 2017, em 2015, e o Palmeiras tava numa transição. Então, era muito fofo aos ouvidos ouvir isso, né. Porque o Corinthians vinha de um título recente de Libertadores, de Mundial de Clubes, e era bonito falar assim, ah, mas não é isso não que o Corinthians vive. O Corinthians vive mais do que isso. É um time, é um clube que vive de Corinthians, né. Os torcedores vivem de Corinthians. Na verdade, cara, todos os torcedores vivem dos seus respectivos clubes, né. Só que a gente escutava muito aqui no canal, nossa, vocês só falam do Corinthians. Não, a gente fala do Corinthians porque o Corinthians é o rival do Palmeiras, a gente fala do Flamengo porque é um time que tá disputando. Então, a gente vive de Palmeiras. Só que a gente vive principalmente de título. Toda a equipe vive de título. Inclusive o Corinthians, e olha aqui a hipocrisia aqui na tela. Então, só pedir aí pra realmente quem estiver aqui no chat, deixa aquele like, porque ajuda aqui nesse vídeo com cara de live, né, com o chat disponível. Então, deixa o seu like, tá. Eu fiz essa montagem aqui hoje, se eu não me engano, aqui é o MC Ariel, né. E, inclusive, ele é um daqueles artistas que o Corinthians já escolheu, se eu não me engano. Ou artistas até parecido com ele na apresentação do Roger Guedes. Se não era ele, era algum artista corintiano. Então, assim, você não vive de título, mas você faz isso aqui. Olha só, vamos ver junto aqui. Se tiver pequenininho, eu vou falando o que tá escrito. Vamos lá. Mas tá bom. Não vivemos de título. Não vivemos de título, mas tá aí. Corinthians lança a camisa celebrando o Mundial de Clubes, inclusive. Celebrando o Mundial que foi no Japão, com uma camiseta do Mundial, com uma campanha voltada. Inclusive, dá pra ver perfeitamente a torcedora ali. Uma torcedora japonesa, provavelmente, ou descendente, etc. Ou seja, não vive de título, né. Não vive de título. Vamos seguir. Não vive de título, né. Ou virou uma desculpa de fracasso. Vamos lá. Só pra avisar aí, todos vocês aí, certo, Tito? Não adianta ficar de sorrisinho. Não, não vivemos de título. Vivemos de Corinthians. Aí o Palmeiras, ele perde do Chelsea. O Corinthians faz uma publicação, que é o que sobrou. É empatar com o Palmeiras, vira título. Lembra aquele jogo da chuva? O Palmeiras tava muito melhor até chover. Os caras empatou, virou título. Agora, perder de 2x1, virou título. E aí tem palmeirense, que eu tava vendo aqui, que é complicado. Ah, mas o Ariel nem entende de futebol. Ele nem fala de futebol. Ele nem liga pro futebol. Ué, mas ele tá falando aqui como porta-voz. O palmeirense, eu não vou falar assim, que ele tem que. Porque pra mim são frases que eu julgo proibida eu falar que você tem que fazer algo. Ou você tem que pensar algo. Mas eu acredito que alguns precisam aprender a zoar. Porque vocês lembram quando que tava a nossa fase ruim? Não importava se era verdade ou mentira, lance do Mundial. Não importa. O importa é a zoeira. E o Palmeiras está num momento que importa pra gente a verdade sobre o Corinthians. Você pega o Cross, ele tá falando que muita gente importante do Corinthians. Inclusive o vídeo dele pegou mais de 100 mil acessos. Falando a respeito dessas frases de fracasso. Você vai ficar pensando de onde vem a frase. Ah, peraí. Se for do MC Ariel eu não vou zoar não, porque ele não entende de futebol. O cara que criou o jargão do Palmeiras não tem Mundial não entende nada de futebol. Nada. E pegou. E aí você vai deixar passar a oportunidade do pequenismo que vira o Corinthians, que vive o Corinthians hoje. Né? Ah, não vivo de título. Mas tá aqui na cara de todo mundo. Não vive? Se não vive, me explica melhor. Olha a seguir aqui, ó. Me explica melhor isso aqui também, ó. Isso é muito bom, inclusive, porque assim, enquanto uns não vivem de título, a gente vai ganhando e ensina, né? Ou então conta como que é. Isso é bom por um lado, né? Quem sabe a gente busca a quarta Libertadores e depois conta como é ter quatro Libertadores, né? Já estamos com três, vamos em busca da quarta. E aí a gente vai contando essa experiência, né? Como se fosse, sabe, aqueles canais de unboxing? A gente começa a fazer e contar a experiência de como ganhar título. Porque você vai ver que o Neto ironiza o título, o décimo título do Palmeiras. E aí agora já são onze, né? Então vão ironizando. Isso é bom. Isso não é ruim. É um cenário positivo. Olha só. Ó, dez não que o matemático falou que não é. Essa caneta tá ruim. Tá ruim. Quem tem mais tem onze. Quem não tem? Olha a noite, hein? Mas tá bom. Não vivemos de título. Sou aqui mesmo. Nunca visto disto. É só. É realmente, cara. O meme do Abel, da risada do Abel, serve pra esse momento. É só... É realmente... Eu fico tentando entender. E na época eu falava sobre isso. E era tipo assim, o que a gente recebia no canal? Você não para de falar de Corinthians. Você só fala de Corinthians. Mas é que eu ficava tentando entender na época, né? Como é que um clube pode falar que não vive de título, né? Eu não conheço porque realmente eu não conheço. E aí teve jornalista ainda que soltou essa, ó. Ó. Abre aspas, tá? O Palmeiras... Os títulos do Palmeiras são importantes e tal. Mas o Corinthians tem uma história de luta mais importante. Eu falo, caramba, então não é um clube de futebol. Então não é isso que é o Corinthians, né? É porque se realmente não vive de título, jornalista celebrando mais as vitórias do Corinthians, de algumas brigas que o Corinthians teve no seu passado, colocando maior do que um time de futebol. Então deveria virar um partido, é isso? Porque é o que eu tô entendendo. Complicado, né? Curioso. Mas enfim, Lucha no Corinthians. E esse vídeo tinha a intenção de mostrar pra vocês que ainda existe a dança das cadeiras, que é bem previsível no futebol brasileiro. O Luxemburgo já era pra ter treinado o Corinthians anteriormente. É que existia uma divisão ali dentro do clube do Corinthians, de alguns que queriam e outros não, tá? O Luxemburgo tinha conversado com o Corinthians sim. Não duvido que o Corinthians conversou com o Roger Machado, mas usa o termômetro de redes sociais. Entre o Roger Machado, que provavelmente ficaria só até o final do ano e com muita pressão, vão colocar um treinador que todo mundo já conhece, que foi vitorioso pelo Palmeiras, que foi vitorioso em outras equipes também. No entanto, já tem pelo menos aí mais de uma década que o Luxemburgo não consegue um trabalho sustentável. O que que se ganha com isso? O debate, mano. Que eu já prevejo os debates do Luxemburgo a respeito do Abel, a respeito do futebol. Eu acho que pra gente que fala de futebol e falando de futebol agora, se ganha com o Luxemburgo no Corinthians. Eu acho que vai ter bons debates aparecendo em breve, tá? Deixa aqui embaixo seus comentários, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Avante palestra, tamo junto, rapaziada. Bom dia e boa tarde, boa noite a todos. Não esquece de compartilhar o vídeo e avaliar aqui embaixo, deixando seu comentário também. Valeu, até a live e tamo junto.